Boa tarde pra você, novidade aí diante de uma situação de um homem que foi encontrado morto, explica pra gente isso aí. Exatamente, Matheus, boa tarde a você, boa tarde também a quem nos acompanha na sua tribuna do povo. Corpo encontrado, suspeita de uma vítima de um homicídio. Homem que teria sido executado a tiros e depois jogado no rio Itaú Mirim. A gente fala agora do bairro Petrópolis, porque foi bem aqui neste bairro onde os policiais militares estiveram e encontraram o corpo. Inclusive, eu vou fazer o trajeto com você e com o Juliano Macelay, que está realizando a imagem que você está assistindo agora. Veja só, os policiais militares vieram até aqui, fizeram esse trajeto pra dentro da mata, porque receberam informações privilegiadas de que o corpo de um homem estaria no rio Itaú Mirim. O Juliano pode se aproximar comigo? A gente consegue perceber que o terreno aqui é um pouco desnivelado, até por isso vamos tomar um certo cuidado e distanciamento. E olha só, foi neste rio, o rio Itaú Mirim, onde o corpo do homem foi encontrado, com marcas de tiros, o que indica que o homem foi executado, foi assassinado e depois teve o corpo jogado neste rio. Os criminosos, autores deste crime, a polícia trabalha com a hipótese de ter sido mais de uma pessoa a realizar este crime, jogaram o corpo no rio, no bairro Bemervaldi. O rio, ele que corta esses bairros, tanto do Petrópolis quanto Bemervaldi, aqui na zona sul de Joinville. Desta forma, o caso aconteceu aqui na região da zona sul de Joinville. A polícia fez um trabalho investigativo, cinco dias depois descobriu do assassinato. O corpo veio parar aqui, na região do bairro Petrópolis. Foi retirado pelos próprios policiais militares, que depois começaram a fazer os trabalhos de varredura na região. Na região, tentando conversar aí com os moradores, tentando obter informações, melhor dizendo, para conseguir encontrar os autores deste crime. Mas, por enquanto, tudo que está sendo investigado junto à polícia militar e também à polícia civil, está sendo mantido em sigilo. Até por isso, os policiais preferem não revelar o passo a passo da investigação. Está sendo realizado um trabalho bastante importante para encontrar os autores deste crime. Fato é que a polícia vai ter um trabalho bem difícil. A perícia deve indicar mesmo que o homem foi executado. Afinal, há diversas marcas de tiros no corpo que foi encontrado. Mas a polícia vai ter que fazer um trabalho aí bastante minucioso, trabalhando com os moradores aí e tentando pegar pistas para encontrar estes criminosos. Importante dizer também, Matheus Fulan, que a nossa cidade tem sofrido bastante com a questão dos homicídios. Este é um de vários que a gente já relatou aqui na tribuna do povo.